Com a suspensão dos serviços presenciais para eleitores e também para partido desde março, o chefe do departamento da 25ª Zona Eleitoral aqui de Pontes Lacerda explica quais os canais o eleitor e também os partidos devem buscar neste momento. Desde a segunda semana de março, o cartório eleitoral está com um atendimento presencial suspenso. Estamos fazendo atendimentos, mas apenas de modo virtual, através do telefone, do WhatsApp do cartório eleitoral e do e-mail institucional da 25ª Zona Eleitoral. Só que o cadastro eleitoral já está fechado. Nós não estamos fazendo mais título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, revisões de dados cadastrais dos eleitores no cadastro eleitoral, pois o sistema já está fechado para a preparação das urnas, dos cadernos eleitorais e dos sistemas referentes às eleições municipais de 2020. No entanto, o eleitor pode entrar em contato conosco por esses meios que anteriormente falei para solicitar alguma informação e retirar certidão circunstanciadas para comprovar o motivo pelo qual ele não pode fazer o seu título, não pode fazer a sua transferência ou revisão de dados. O chefe do cartório eleitoral ressalta por que não pode incluir eleitor no cadastro 2020. O cadastro está fechado justamente para a preparação das eleições, dos sistemas, das urnas, dos cadernos de votação. É preciso previamente fazer esse fechamento e ter um prazo para que a justiça eleitoral prepare os instrumentos, os sistemas e todos os elementos necessários para se fazer a eleição. Precisa de uma estabilização dos dados do cadastro eleitoral, portanto justifica-se esse fechamento de cadastro, como nós chamamos. O chefe do cartório eleitoral ressalta que os partidos devem ficar atentos à nova data de prestação de contas. E com relação ao calendário eleitoral, nós temos alguns prazos importantes. Tem um que não está especificamente no calendário, mas já faz parte da rotina da justiça eleitoral, dos partidos políticos, que é aquele prazo referente à prestação de contas de exercício financeiro anterior. Nós tínhamos o prazo que o partido político tinha que prestar conta no início do ano, que era 30 de abril, houve uma modificação, agora prorrogou-se para 30 de junho, onde o partido político deve, até essa data, fazer a prestação de contas do exercício financeiro anterior. Em tempo de pandemia, a grande indagação é se as eleições serão prorrogadas. Com relação às eleições, continua vigente o que está posto na legislação atualmente. Então, hoje, 16 de junho de 2020, nós temos que, legalmente, que eleição vai ocorrer no primeiro domingo de outubro de 2020. No entanto, sabemos que a presidência do Tribunal Superior Eleitoral faz estudos, faz tratativas para que venha a concluir por uma prorrogação ou não. Só que essa prorrogação, mesmo a justiça eleitoral chegando a esse consenso que é preciso, uma prorrogação necessária se faz a modificação legislativa, legislativa advinda do Congresso Nacional. Então, a gente se ouve nos noticiários com relação a essa cogitação de prorrogação, mas a gente está trabalhando como se a eleição fosse ocorrer em outubro, porque nós temos prazos correndo, temos o calendário eleitoral que está fluindo normalmente e nós não podemos ficar aguardando saber se vai prorrogar ou não para obedecer a legislação que está vigente atualmente. Ainda sobre o calendário eleitoral, Antônio Batista ressalta para os prazos de desincompatibilização para quem vai concorrer às eleições 2020. Temos prazos específicos mais ligados diretamente às eleições municipais de 2020 que estão fluindo. A desincompatibilização é um exemplo onde os pré-candidatos devem ficar atentos, verificar a legislação, a lei complementar 6490, no site do Tribunal Superior Eleitoral tem tabela informativa onde os pré-candidatos devem estudar e verificar o seu momento certo de afastamento das suas atividades de alguns cargos. É claro que o pré-candidato do partido político deve ter contato constante com sua assessoria jurídica através do diretório regional ou nacional. Temos também o prazo das convenções que está chegando e os partidos políticos já devem pensar como é que vai fazer se adequar a esse momento de pandemia. O Tribunal Superior Eleitoral, em resposta a uma consulta formulada por algumas siglas partidárias, respondeu afirmativamente que os partidos políticos podem fazer suas convenções de modo virtual. vai sair regulamentação para detalhar como vai ser o processamento das assinaturas da publicação e do envio das atas à Justiça Eleitoral, mas já temos uma opção para esse evento denominado de convenções partidárias. Depois das convenções partidárias, temos o registro de candidatura que vai ser feito de forma virtual também, através do sistema próprio para o detalhamento do registro de cada candidato, dos partidos políticos também e através do processo judicial eletrônico, onde o pré-candidato, o partido político vai enviar seus documentos através de advogado. Em seguida, teremos a propaganda eleitoral, teremos o horário eleitoral e depois o ato de votar, que é uma das últimas ações do processo eleitoral.